Danilo, tem uma frase que marcou sua. Uma frase que, em algum lugar, isso veio parar comigo e eu queria ler e queria começar com ela. Vamos ver se é minha mesmo. A gente procurou a frase da Argentina e a gente pegou no Google com a imagem. Não, era porque eu achei emocionante de fato. Queria te pedir uma reflexão nisso. Olha só. Meu pai não bebia, não fumava e morreu cedo. Não roubava e morreu pobre. Tirava o que tinha para dar para os outros e teve poucas pessoas para carregar seu caixão. Depois que ele morreu, nenhum parente perguntou se seu filho precisava ou não de algo. Ou seja, em vida, meu pai me ensinou a ser a melhor pessoa que eu conseguir. Em morte, me ensinou a não esperar nada em troca por isso. Verdade, essa frase é minha. É sua mesmo? É, eu falei isso durante uma entrevista. Eu acho que foi logo no início da minha carreira, quando eu entrei no CQC, na revista Contigo, veio me entrevistar, veio perguntar como que é a sua família e tal. Meu pai tinha morrido. Como que era seu pai? Aí eu falei isso durante uma entrevista. Mas assim, cara, quando você fala sobre você ser a melhor pessoa que você conseguir e, na verdade, você não esperar nada em troca por isso, qual que é a motivação de você ser uma boa pessoa sem esperar nada em troca, na sua opinião? Cara, na verdade, isso não diz respeito a, obviamente, negociação financeira. Não estou falando de vida. Eu acho que a recompensa de você ser uma boa pessoa é simplesmente você ser uma boa pessoa. Isso diz respeito com você. É como a Bíblia diz que o que o garçom acha que pode se gabar de estar servindo a mesa? Esse é o trabalho dele. Esse é o trabalho do garçom. Então, eu acho que você ser uma boa pessoa independe de você esperar as coisas dos outros. Você ser uma boa pessoa não é uma reação alguém ser bom com você. Porque isso até uma pessoa má faz. O mal faz isso. O mal, até o mal trata bem quem dá. Quando alguém que tem interesse dá o que ele quer, o mal também trata. A pessoa má trata ele bem. Agora, o compromisso de você ser a melhor pessoa que você pode, não diz respeito a recompensa. Diz respeito a sua obrigação. Essa é a sua obrigação. Cara, o que você falou é bíblico, né? Que assim, é fácil você amar quem te ama. O difícil é quem amar quem te odeia, né? Até os maus amam quem amam eles. Isso, exatamente. E você tocou num ponto muito interessante, cara. Porque você falou sobre... Não é um direito tratar bem. É um dever, é uma responsabilidade. Amor, em nenhum momento Jesus ou a Bíblia trata amor como se fosse um sentimento. Amor é um mandamento. Eu tenho que amar. Você não está entendendo? É verdade. Você tem que amar os que te odeiam, inclusive. E amor não é um sentimento, uma coisa escrita, uma palavra, um conceito. É uma ação. O que é amar quem te odeia? Quando o cara que te prejudicou, precisar e você puder, ajude. Não porque você não vai pagar ele na mesma moeda. Isso é o que a gente tem que buscar aqui. Claro que isso não diz respeito ao mundo dos negócios. Claro que no negócio, você vai fazer um negócio e você vai dar de acordo com o seu interesse em receber. Isso não trata-se de mercado, não trata-se de relações comerciais. A gente está falando de alma, de vida humana, de você para dentro de si. É você com Deus. Não é a relação de você com o próximo. É você com Deus. Mas você acredita que você tem a capacidade de amar quem te odeia, cara, hoje? Porque você se coloca numas enrascadas, né, bicho? No sentido de que, cara, eu te acompanho e eu vejo tudo o que você posta e tudo o que você fala. E tudo o que você posta, absolutamente tudo, gera treta. Eu ontem postei assim no Twitter, ó, paz. Bicho, eu postei paz. Acabou. Paz, girou briga. Sim. Qualquer coisa que você posta, dá briga. Isso no meu caso, imagina o seu. Então assim, você acha que tem essa capacidade, você faz isso na prática ou isso é o que você almeja? Não, isso é o que eu almejo e o que eu busco fazer. Aliás, eu almejo muitas outras coisas bem mais fácil que isso e fracasso. E não tô dizendo que eu, eu não estou dizendo que eu sou essa pessoa, eu estou dizendo que esse é o meu norte. Que eu vivo pra tentar ser, mas eu fracasso miseravelmente o tempo todo. Aliás, se eu não fracassasse, Jesus não precisava nem ter morrido, né? Eu ia lá e eu resolvia tudo. É verdade. Ele morreu exatamente porque são padrões impossíveis de se alcançar. Mas que a gente tem que viver olhando e tentando alcançar. Mas que a gente tem que viver olhando e tentando alcançar.